E aí galera, tudo beleza? Eu queria fazer alguns comentários aqui bem rapidinho, uns comentários diretos com relação aos últimos lançamentos da Apple, o iPhone 8, o iPhone 8 Plus, iPhone X, que inclusive não está sendo comercializado, só vai ser comercializado a partir de novembro. E eu aproveitei que eu estou aqui em Miami, Estados Unidos, pois é, vi com o meu colega Matheus Kayser, do canal Matheus Kayser, vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês conhecerem. Dito isso, eu tive a oportunidade de conhecer esses smartphones em primeira mão, o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus. E por eu andar lendo algumas notícias com relação a esses últimos lançamentos e alguns blogs, notícias, inclusive eu publiquei várias notícias também no meu blog, meu smartphone, eu vou fazer os comentários aqui com relação a esses smartphones. Pois eu tenho percebido que a Apple revive algumas tecnologias lançadas há alguns anos atrás, e aí a galera fica aplaudindo, comemorando, como se fosse novidade, inovação ou coisa do tipo. Eu percebi que esses últimos lançamentos da Apple, ela reviveu várias tecnologias que foram implementadas a primeira vez em smartphones da Nokia. Eu vou começar falando aqui do iPhone 8 e iPhone 8 Plus, que trouxe algumas melhorias internas, que na prática você não vai perceber nenhuma modificação assim, como por exemplo, ela agora trouxe um processador com seis núcleos, mas isso não faz a menor diferença se você colocar o iPhone 7 lançado no ano passado, um ao lado do outro, por exemplo, para abrir um aplicativo ou rodar jogos. Todos os dois vão conseguir fazer a mesma tarefa exatamente no mesmo tempo, porque não há nenhuma diferença na prática. Além disso, externamente, a Apple trouxe agora uma construção em vidro nos iPhones 8. Ao que parece, ela só fez isso para poder implementar a tecnologia de carregamento sem fio, que você vai utilizar ali para colocar o iPhone em cima de uma bandeja para começar a recarregar. Você não vai precisar conectar nenhum cabo na entrada Lightning. Eu acho que é assim que se pronuncia. Mas essa tecnologia não é novidade, porque isso foi implementado pela primeira vez em 2013, em um smartphone da Nokia, especificamente o Lumia 920. Eu estava lá, eu vi isso, eu presenciei essa tecnologia da Nokia. Bom, basicamente é isso. O iPhone 8 e o 8 Plus não tiveram mudanças drásticas e não há muito o que comentar, né? De frente, por exemplo, se você colocar o iPhone 7 e o iPhone 8, você não vai ver nenhuma diferença, não vai notar nenhuma diferença. Agora, pulando para falar um pouco sobre o iPhone X, que é um pouquinho mais polêmico esse smartphone da Apple. Esse definitivamente trouxe muitas tecnologias lançadas há anos atrás. Como, por exemplo, o carregamento sem fio também, que está incluso nele. O Face ID, que foi conhecido pelo Windows Hello, né? Um dos smartphones da Microsoft. O Lumia 950 foi um dos primeiros a implementar essa tecnologia. Isso aconteceu em 2015. O tipo de tela OLED, que foi implementado primeiro no Lumia 730 em 2014. Enfim, vamos fazer alguns comentários mais a fundo sobre esse smartphone, porque será que ele vale realmente mil dólares em um smartphone com 64 GB de armazenamento? O que esse smartphone traz de tão bom assim para custar tanto assim, pessoal? Bom, eu desde quando vi os primeiros vazamentos com relação ao iPhone X, iPhone X, eu achei o smartphone realmente ridículo e não estava acreditando, não estava querendo acreditar que o produto final seria aquele dispositivo com câmera posicionado na vertical e alocado ali num cantinho esquerdo ou direito, tanto faz, do smartphone. Eu achei isso muito exótico e diferente, mas também não achei algo bonito. Eu realmente critiquei muito e vi muitos sites, muitas pessoas achando isso, sei lá, uma coisa muito feia, muito estranha. E não estava entrando na minha cabeça que a Apple ia fazer um trabalho desse. Mas, ok, a Apple gosta de ser a diferentona, ela gosta de implementar coisas diferentes e como os fãs já estão acostumados, tudo que a Apple lança, a galera faz fila para comprar. Então, essa câmera aí posicionada na vertical ficou realmente muito estranha. E você pode perceber que as configurações internas dessa câmera não tem nenhuma diferença com relação ao iPhone 7 ou iPhone 8. Ou seja, são as mesmas lentes e as mesmas configurações de megapixels dessas câmeras aí num iPhone X. Aí, quando você olha o smartphone de frente na parte frontal, num painel e o display, você pode ver que a Apple realmente decidiu entrar na tendência de smartphones com telas infinitas, sem borda, seja lá o que for. Mas, como ela gosta de ser um pouquinho diferente, ela não colocou literalmente a tela sem borda ali na parte superior. Ela deixou um espaçozinho para colocar a campaninha. Eu, particularmente, achei isso também muito estranho, muito diferente. Claro, os fãs vão comprar a normal, mas eu, particularmente, achei isso muito estranho. Eu acho que tudo tem limite. Você pode fazer várias modificações em design em um smartphone, mas tem coisas que ficam realmente exóticas. É estranho. Não que isso seja algo ruim, porque se você tem o seu dinheiro, você quer comprar o smartphone e gostou, você compra, o dinheiro é seu, você gasta ou desperdiça do jeito que quiser. Mas eu só estou fazendo aqui alguns comentários em particular com relação a esses lançamentos. Então, esse espaçozinho aí na parte superior, no display do iPhone X, iPhone X, ficou muito estranho. Mas esse espaço aí vai servir para alocar a câmera frontal, o sensor do Face ID. Aproveitando o momento para falar do Face ID, eu acho que isso não é tão prático. É uma novidade. Será que se considera uma inovação? Sim. Mas eu acho que o sensor de impressões digitais é muito mais eficiente, muito mais prático. Porque o Face ID, você vai ter que levantar o smartphone para olhar para o smartphone para desbloquear. E quando você estiver no escuro, e quando você estiver usando um óculos escuro, vai ser preciso você tirar o óculos para visualizar essa tela? Eu não sei exatamente o nível de precisão dessa funcionalidade, mas eu particularmente acho que o sensor de impressões digitais é o suficiente e é muito prático para um smartphone. Porque você pode, por exemplo, tirar o smartphone do bolso, já colocando o dedo no sensor de impressões digitais, o dispositivo já vem desbloqueado. É muito mais prático do que você levantar o smartphone, olhar e eventualmente estar em algumas situações de que você não vai conseguir desbloquear o dispositivo, porque ele pode não ser tão preciso assim. Outra coisa interessante a se destacar sobre o iPhone X é que ele não tem um botão Home. Claro, porque ele vai usar o Face ID, não vai precisar do botão Home para usar o sensor de impressões digitais. Embora algumas empresas implementou tanto um quanto o outro, o sensor de impressões digitais e também o reconhecimento facial. Mas a Apple resolveu ser a diferentona e não colocou um botão Home. Portanto, como é que você vai acessar o menu, vai acessar a página inicial, voltar, aquela coisa toda nos iPhones? Pois bem, para isso a Apple lançou uma série de gestos, que para iniciante vai ser preciso um tutorial realmente para aprender todos os gestos desse novo iPhone X. Isso não é novidade, porque a Nokia implementou isso pela primeira vez, também no ano de 2013, no Nokia N9. Foi o primeiro smartphone lançado sem nenhum tipo de tecla, exceto as teclas de controle de volume e teclas de bloqueio e desligo. Mas o Nokia N9 não tinha nenhuma tecla Home, e tudo funcionava por meio de gestos, exatamente como acontece agora no iPhone X. Inclusive, eu deixei até uma matéria lá no meu site, mostrando todos os gestos que é preciso fazer para você conhecer como manusear o iPhone X. Vou deixar o link da notícia aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha. Tela OLED no iPhone X. Isso também não é uma novidade, só foi implementado pela primeira vez no Lumia 730, lançado em 2014. Portanto, esse foi um dos primeiros smartphones lançados pela Nokia com tipo de tela OLED. Era uma qualidade excepcional, a qualidade de imagens e vídeos que era exibido nesse tipo de tela. Além disso, a Nokia trazia nesse smartphone intermediário uma tecnologia que na época só ela tinha. Ela é chamada de Clear Black, que permitia que você visualizasse a tela do smartphone com nitidez sobre a luz solar. Porque, como vocês sabem, qualquer smartphone comum que você esteja visualizando para a tela sobre a luz solar, é muito complicado você visualizar claramente tudo que está sendo mostrado ali na tela. Então, a Nokia implementou essa tecnologia, chamada de Clear Black, que facilitava automaticamente, quando você estava sobre a luz solar, a tela ficava com um brilho diferente. E daí, tudo que era exibido na tela do smartphone, você conseguia visualizar com uma ótima nitidez, com um alto nível de nitidez. E, por fim, o preço do iPhone X. Cara, será que realmente vale tudo isso? Por exemplo, o iPhone X na versão com 64 GB apenas, não é possível expandir, você já sabe disso, vai custar 999 dólares, redundando mil dólares. Sem falar da versão de 256 GB, que vai custar aproximadamente 1.100 dólares. Aí você vê como a empresa é esperta. 100 dólares apenas de diferença, de 64 GB para 256 GB. Depois de 64, vem o 128. E, enfim, mano, isso é meter a mão no bolso do consumidor. Enfim, tem fãs que vão comprar, vão fazer fila para comprar, isso, aquilo. Isso é problema deles. Como eu disse no início do vídeo, o dia é seu, você gasta ou desperdiça do jeito que quiser. Mas só fica aqui e alerta meus comentários em particular com relação a esses últimos lançamentos da Apple. Fique alerta e é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like favorita. Até a próxima.